Olá pessoal, sou Sérgio Branco, um dos diretores do ITS e estou aqui com o Eduardo Magrani, também conhecido como Dudu, nosso coordenador da área de Direito e Tecnologia e que vai falar com a gente aqui sobre inteligência artificial. Não é isso, Dudu? Porque a gente vive hoje em uma sociedade hiperconectada, onde as coisas cada vez mais estão mais inteligentes. Então entram uma série de discussões aí que a gente vê hoje. A discussão de substituição do homem pela máquina no mercado de trabalho, discussão sobre o momento da singularidade, o momento que as máquinas ficarão mais inteligentes do que os humanos, como que a gente vai adotar essas tecnologias para as nossas vidas, como é que isso vai impactar a nossa maneira de agir, a nossa visão de mundo. Então essa discussão de internet das coisas e inteligência artificial está tendo uma série de repercussões hoje em diferentes áreas. É verdade. Inclusive é muito engraçado porque a inteligência artificial é um assunto que fez parte da ficção, do imaginário do mundo, da população mundial, durante décadas ou séculos. E hoje nós estamos, de fato, vivendo de uma maneira mais realista o surgimento da inteligência artificial um pouco mais avançada. E é muito curioso que eu fui pensar sobre isso e eu acho que a inteligência artificial era muito mais associada nas obras de ficção científica do meio do século passado às máquinas, ao hardware, ao exterior. Eu me lembro, muitos anos atrás, do Fantástico fazer uma reportagem que todo mundo vai sair para a escola e para o trabalho em uns mini-helicópteros. Apareceu uma pessoa saindo pela janela. E isso, obviamente, como todos nós sabemos, jamais aconteceu. A inteligência artificial hoje está relacionada à Big Data, a algoritmo que produz a inteligência artificial. É essa a sua percepção? Sérgio, eu acho que a ficção cumpre um papel fundamental em toda essa discussão sobre inteligência artificial. É interessante porque a gente começa a observar as primeiras regulações sobre inteligência artificial. O Parlamento Europeu criou recentemente um relatório falando sobre robôs inteligentes e esse relatório começa com a citação do Isaac Asimov, do Eu Robô. Então, a ficção cumpre um papel importante para fomentar essas discussões. A gente tem que ver uma perspectiva de soma do homem com a máquina. Onde a máquina pode incrementar o ser humano? Como a gente pode contar com esses robôs inteligentes? E até com uma visão ciborgiana do ser humano para nos aperfeiçoar. E não uma visão de rivalidade que a gente acaba adotando da ficção científica. Quanto mais a gente estuda máquinas, inteligência artificial, mais a gente está estudando o ser humano também. Então, é entender qual é o papel do ser humano em todo esse cenário. Que habilidades o ser humano tem que não poderiam ser despertadas em máquinas? A gente ainda sofre o impacto da ficção por conta dessa visão humanoide em que a gente não consegue sentir inteligência artificial quando ela não está nessa forma. Tem alguns filmes como Minority Report, que fala de polícia preditiva. Muitas vezes a gente não encara esse tipo de coisa como inteligência artificial. E a gente começa a trazer essas obras da ficção cada vez mais para a realidade. Aliás, esse filme é um filme super visionário, né? Exato. Porque é um filme de mais ou menos 2000, né? Por aí, 2002, mais ou menos. E que traz alguns elementos para a discussão que hoje são fundamentais. O impacto da inteligência artificial no direito é promissor, só que isso nos leva para o bem e para o mal. Porque, ao mesmo tempo em que existe uma discussão interessantíssima sobre a criação intelectual por máquina, né? Como é que o direito autoral vai se adaptar a isso? E também, a gente estava falando sobre aquele caso muito interessante, né? Dos juízes, né? Que decidem, contrário aos interesses dos réus, quanto mais se aproximam da hora do almoço, eles vão ficando com fome. E aí, esses elementos humanos vão entrando na equação da decisão. Então, a inteligência artificial, nesse caso específico, pode superar essas idiosincrasias, né? Essas peculiaridades humanas que acabam, talvez, atrapalhando o julgamento. Encarando que a inteligência artificial está dentro desse cenário. Não é só quando a gente tem robôs inteligentes humanoides que a gente fala em inteligência artificial. Algoritmos preditivos com redes neurais, deep learning, que estão cada vez mais inteligentes, podem levar a gente para discutir inteligência artificial mais forte também, cada vez mais. Vamos tentar ter uma visão da ficção no lugar dela, né? No lugar de ficção mesmo, mas entendendo que muitas dessas criações já se traduzem hoje na realidade sem que a gente perceba isso. Sem que a gente tenha uma consciência plena de como a gente já está imerso em um mundo altamente regulado pela tecnologia, tecno-regulado, né? Em que a gente, muitas vezes, é manipulado por essas tecnologias no sentido de não entender como elas funcionam. E elas acabam governando as nossas vidas. Bom, pessoal, essas vão ser algumas das questões que nós vamos abordar no curso do ITS sobre inteligência artificial. Vamos tratar de ética, vamos tratar de trabalho, vamos tratar de criatividade também. Vamos falar como é que a internet das coisas e algoritmos de Big Data se relacionam com a inteligência artificial. Se você gostou aqui da nossa conversa, acompanhe o ITS, siga a gente e se inscreva aí no nosso curso. Vai ser um prazer ter você por perto. Muito obrigado. 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 Obrigado.